Ah, hoje as mãos que fazem crochê pegaram no tesourão, no facão e quase que eu encarei uma inchada. Vem ver o que eu fiz. Aí ó, pra quem não tinha caminho pra passar embaixo do pé de maracujá, eu acho que eu comecei a resolver o problema. E olha, o pé de maracujá está suspenso agora, está batendo sol nele. A rampa também recebeu um trato, olha. Odei, fiz aqui em volta, dei uma varridinha. Agora só estou esperando a minha coluna autorizar pra recolher aquele lixo lá embaixo e colocar na compostagem. Está ficando legal. Ah, eu adoro meu quintal. Gosto muito mesmo. Agora estou descansando um pouco e está aqui do meu lado, ó. Daqui a pouco eu volto pra fazer crochê. Mas foi legal compartilhar o meu quintalzinho, o meu cantinho de prazer com vocês. Beijo!